Olá pessoal, tudo bem? Maquinã de cima do canal Havaianas Bordadas. Vocês sabem que eu tirei uns dias para descansar, né? Visitar minha irmã. E eu comprei. Claro que eu não me desligo, né? As novidades que eu vou vendo por aqui, eu vou trazendo para vocês. Claro que, gente, é tanta coisa bonita, tanta coisa bonita. Eu vou fazer uma filmagem para vocês. Eu vou ver se a loja permite, só para eu poder mostrar para vocês os cristais, gente, os varovos. Nossa, só coisa linda. Eu comprei esse TA porque agora eu vou trabalhar muito TA com vocês. Olha que levinho, para colocar no correio para vocês, tá? Olha que lindo. Lindo não, né? É funcional. Falamos assim, ó. Eu nem usei ele ainda, tá? Tem esse TA. Eu vou vender ele só a partir de fevereiro, tá? Que eu vou estar lá em Belo Horizonte. E eu vou vender ele, o kit. O que vai o kit desse TA? Tá? Agulha, linha, miçanguinhas e ele vai... O kit tem o TA, miçangas, duas agulhas e vai as instruções, né? E as instruções, tá? E eu vou colocar as miçanguinhas para vocês, ó. Levezinho, para a gente fazer aquele... Tem esse modelinho aqui e tem um outro, mas esse eu achei mais leve porque o frete não vai ficar tão caro. Tá? Achei as minhas miçangas, ó. Super duo. Tá vendo? Eu tô sem meu óculos aqui. Ó, essa aqui é a prata. Eles vendem assim, ó. Nesse... Se vocês quiserem, gente, aproveitem que eu vou viajar daqui as duas semanas ainda que eu volto para Belo Horizonte. Se vocês quiserem, tá? Tem essa prata que eu tava louca atrás e tem essa dourada aqui, ó. Que dá lindos trabalhos, viu? Olha. Prata e dourada e tem outras cores também. Se vocês quiserem valores, eu só vou falar no meu zap, tá bom? Só vou falar valores com vocês no meu zap. Não me pergunte aqui no vídeo porque valores, pessoal, muda muito. Então, se eu gravo um vídeo falando valores hoje, amanhã pode ser outro, né? Ou quando vocês fizerem o pedido. Essa é a prata e a dourada que dá brincos maravilhosos. Tem cada flores lindas com essa miçanga dois furos, tá? Outra coisa que eu achei interessante, que eu achei aqui, que eu estava há tempos procurando, foi essa agulha aqui, ó. Ela é uma agulha extralonga, tá? Qual a diferença dela? Eu vi uma artesã usando ela, não sei se tá dando pra vocês, ó. Eu vi um artesã usando ela naquele site de fora e eu fiquei apaixonada. Essa agulha, ela cabe qualquer espessura de nylon. Olha como que ela é feita. Você abre ela assim, ó. Ó. Não sei se tá dando pra vocês. Tá vendo? Você abre. No Brasil, gente, eu não encontrei pra comprar, ó. Vou ver se tá dando. Tá vendo? Ela abre assim, ó. E aqui você passa o nylon. Eu vou pegar meu nylon aqui só pra vocês. É porque eu tô sem unha. Tentei, ó. Tentei, ó. Tá vendo? Você abre ela, ó. Ó. Ó lá. Tá vendo? E aqui você pode... Até o nylon, qualquer espessura de agulha, de linha, dá pra você colocar aqui. Você abre ela assim, ó. Tá vendo? Ó. Nossa, ela é uma agulha super... É assim, ó. Vem o pacotinho. Com quatro. Ela vem assim, ó. O pacotinho. Vou mostrar aqui. Ó. Tá vendo? Você abre ela e ela cabe qualquer espessura de nylon, de linha. Mas não dá pra costurar no chinelo com ela, não. É só pra fazer as tramas. Achei interessante essa agulha aqui. Se vocês quiserem... Tá vendo? Vem o pacotinho assim, com quatro, ó. Tá? Valores no meu WhatsApp. Tá? Então, a novidade tem muita coisa linda, gente. Muita coisa linda mesmo. Essa agulha, eu acho que vocês vão gostar. Pra trabalhar com miçanguinha, que às vezes você quer usar o nylon 30 e fica me perguntando assim, Ah, Mignani, como que eu faço pra... Pra... Passar a linha aqui que não passa. Essa agulha aqui é interessantíssima. Eu vou pegar o nylon aqui pra me mostrar pra vocês. Ó. Ó. Peguei o nylon. Ó. Abri. Você abre ela. Você não enfia o nylon negro. Você... Ó. E aqui você passa o agulha... Ó. Esse nylon aqui é um nylon... Seria um 30 ou 35 lá pra nós, tá? Ó. Você passa assim, puxa aqui, ó. E ela fica presa. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Olha que legal. Então, essa é uma agulha... Ela tem um nome, gente. Mas eu... Ó. Tá vendo? E aqui você costura. Normal. Aí, aqui, em vez de você enfiar, você abre ela e passa o nágua. Tá? Achei interessantíssimo. Quem quiser, deixa lá nos comentários pra mim, que eu... Levo pra vocês, tá? Aqui, ó. Isso aqui é até um fio encerado que eles estão demonstrando aqui, ó. Tá vendo? Vem o pacotinho assim com quatro. Tá? Aí, se vocês se interessarem por essas miçangas... Superdú. É aquela que tem dois furinhos, tá? Eu não abri pra não... Não quis abrir, não. Porque vai viajar, né? Pra não... Não viagem. E tem o TA. Esse TA aqui, ó. Superleve. Esse TA aqui vai o kit. Tá bom? Beijos. Estou aqui curtindo um pouquinho as minhas férias maravilhosas. E em fevereiro eu estou lá. Gente, só em mercadoria. Só em fevereiro. Tá? Beijos. Grande beijo pra vocês. E até fevereiro. Tchau, tchau. Não esqueçam de deixar lá nos comentários pra mim, tá? Se vocês gostaram. Tchau.